O texto das bem-aventuranças é um roteiro de vida espiritual. Eu me lembro que um professor de bíblia que eu tive na faculdade dizia que se todos os evangelhos fossem definitivamente perdidos, mas se nos restasse o texto das bem-aventuranças, a essência do evangelho estaria preservada. Cada uma delas sugere passar por um caminho estreito para se chegar à conquista da beatitude. Eu escolhi uma delas para refletir hoje com vocês. Bem-aventurados os puros de coração porque verão a Deus. Ter um coração puro é condição indispensável para ter acesso a Deus. As realidades impuras como a inveja, a injustiça, o pecado, a hipocrisia, dificultam-nos conhecer o Deus que nos habita. Veja que interessante. Ao dificultar o acesso a Deus, dificultamos naturalmente o acesso a nós mesmos. Ver a face de Deus requer ver a própria face. E a experiência do autoconhecimento fica prejudicada quando vivemos sob o comando do que é impuro, porque o impuro nos despersonaliza. Quanto mais o coração estiver puro, muito mais ele será capaz de se perceber. E se percebendo, terá o enorme prazer de ficar diante de Deus.